1-off. Comparunga? Fácil. Escorre 4 números entre 0 para 9 e raça e bobeada. Saca 4 números de mesma ordem e bota a gana 2005 sem florim. Se bota 1-off para 1 número, bota a gana 100 florim. Se bota 1-off para 2 números, bota a gana 25 florim. Se bota 1-off para 3 números, bota a gana 25 florim. E se bota 1-off para 4 números, bota a gana 50 florim. Se bota 1-off para 2 números, bota a gana 25 florim. Se bota 1-off para 3 números, bota a gana. Diferent 4 números de 1-off para 45 florim. E se bota 2 números, bota a gana. E se bota a gana 100 florim. É o loto de loteria de aruba. Saca 4 números de 2 números. São o mano com카. Loto, mudando a vida. Loto e loteria de Aruba, mudando a vida. Para mais informações, visita a nossa página web ou Facebook. Presidente de Loto e também controlador do governo. Nós passamos na hora do primeiro sorteio de quatro cifras. Vamos lá, está Catochi e sorte na Unidão. Número 0, é o primeiro bolido, é o primeiro prêmio de Catochi. Seguida número 9. Seguida número 0 e número 1, 0, 9, 0, 1. Também é o número ganador do primeiro prêmio de Catochi. A música de Biaco e de dois prêmios. Número 4. Seguida número 0. Número 7. E o número 9, 4, 0, 7, 9. Seguida número 2, de dois prêmios de Catochi. E a música de mesura, que é de três prêmios. Número 9. Seguida número 8. Número 3. Completada de três prêmios de Catochi. Número 5. 9, 8, 3, 5. Seguida número 3. Exactamente. Então, o número 10 é a música de Catochi. E a música de Catochi. Portada de cabinets de Catochi. – Certo. Seguida número 4. ! E o número 4, 5, 2, 9, 4, o número número 12 para o início. E a partir do dia que o dia mais novo está o 1-off. O número 0. Vamos seguir para o número 6. Número 2. E o número 4, 0, 6, 2, 4. Também o número número 12 para o 8 de noite. Vamos seguir a mesura que é o último sorteio para o 8 de 4, 5, a Sônia. Número 5. Também o número 1 para o 8 de noite. Seguir para o número 1. Seguir para o número 7. O número 4, 5, 1, 7, 4. Também o número enganador para o 8 de noite. O número 1 para o 8 de noite. O número 2 para o 9 de noite. 100 mil florim vou por ganha e suma aqui com 7 florim para tecate, com 5 florim vou por ganha 260 mil florim de mini mega maian. Gerançon tem sorteio de loto 5, que tem um total de 200 mil florim. Cada tecate costava 4 florim e vou por compravo loto 5 maian, assim na boa porta de sorteio de Gerançon. Lotta oferece o seu produto de raspa e gana, que tem diferente preis, começando por 2 florim, 3 florim, 5 florim e também 10 florim. Vou por ganha e diferente preme, não tem 100 mil florim, anera Gold Rush, que tem que costava 10 florim. Busca borraspa a Miami e gana, que loto loteria de Aruba, l'hanno spazio de messe hora paada, que tem esse sorteio de Pau e Noche. D'anque Rubira, l'hanno spede bia, que sorteo de loto de dia, que tem 64 mil florim de jackpot, sorteio de 1 e 2. Queira recordar, que tem dia facilito, que tem que costava 1 florim adicionale, vou por ganha placa cash instantanea. O primeiro número ganador para o loto de dia e noche, que vira 28. Segue de bia para 29. O seguinte número ganador para 29. O seguinte número 25. E o último número ganador para o loto de dia e noche, que vira 25. Láganme repetir 5 número 1 vez más, 28, 29, 29, 25 e 25. Fabián, se hago por tan feliz ganador con o loto de dia e noche. Láganme switch de Viana e pantalla, passando por controlar o número ganador 1 vez más. Se me quer recordar, votarmos e botarmos en sintonia con nosotros via el live streaming de Facebook, guarda like e saque para nos darmos e botarmos en sintonia junto con nosotros. Ora, vou comprar o loto de dia e vou combinar que juega de facilito. Facilito te costa 1 florim extra arriba el loto de dia. E se vou match un día número dan que vou a comprar con un día número dan de facilito, pode ganar el premio mencionar banda de un número que vou a match. Coraco tem 2 sorteos de geluna, bella sabra, un merdia a 2 horas e meia e un outro no ebo, dia noche. Riba já domingo tem 1 sorteo só e seita tomar lugar 2 horas de merdia. Gana com sorteo de merdia e cobra o premio ribemesso un día. Participar com esse sorteo de merdia coloto suavegana de 4 cifras, catorce, beg for, one off e zodiac.